Olá, sou a Silvana Pé de Cana, deputada federal do partido PDP, partido dos pinguços, do jeito que a gente gosta E eu vou lutar pelo nosso direito, a bolsa cerveja que nós merecemos Não tomamos a cervejinha na hora do trabalho e ninguém é de ferro, e ainda mais E ninguém merece trabalhar na segunda-feira, e eu vou lutar pra nós conseguir trabalhar de terça a sexta E sábado e domingo nós tomamos a cervejinha E na segunda-feira é o dia de nós descansar, que nós brasileiros merecemos E também vou reduzir o preço da cerveja, vou colocar o litrão por dois reais Agora eu conto com vocês pra nós mudar o Brasil Silvana Pé de Cana, é deputada federal, 0800 Silvana Pé de Cana, é deputada federal, 0800